Meu irmão, fiquei horrorizado agora, caraca velho, o tubarãozão comeu metade do tubarãozinho velho, caraca, meu irmão, isso aí que doideira hein, vamos botar até em câmera lenta aqui pra gente acompanhar meu irmão, mas foi isso mesmo, ó, dá pra ver no cantinho do vídeo que tem uma varinha, isso significa que aquela varinha ali tá atrelada àquele tubarão menor, ou seja, foi pescado, o tubarão maior viu a oportunidade e lá vai meu irmão, já era, uma bocada só, partiu o outro tubarãozinho no meio, já era, e provavelmente, porque a gente não tem o resto da filmagem, ele deve ter voltado e ter finalizado o tubarão menor, caraca velho, os tubarões são sinistros demais, meu irmão, olha essas imagens que coisas doidas, uau, uau, ha, 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 bom, tu toparia tomar um banhozinho ali? O que que você acha? Coloca aqui embaixo, tu toparia tomar um banhozinho? Ah, vou dar um nadinho aqui, vou pular do barco, vou dar uma nadadinha, bom, o que acontece ali é o seguinte, não é a primeira vez que um tubarão menor é devorado por um tubarão, aliás, isso acontece tempo inteiro, mas quando alguém está pescando, veja, quando o cara tá ali pescando, significa que ele tá tornando outro tubarão menor incapaz de reagir, incapaz de fugir, e é justamente o que o tubarãozão grande entende, tá tendo um desespero ali, o bicho tá tentando nadar, se soltar e não consegue, além disso, o anzol perfura a boca do tubarão menor, e isso libera partículas de sangue, e aí vem o tubarão, meu irmão, porque o tubarão ele é sinistro, ele é capaz de sentir um precipitado de sangue a muita distância, cara, e não só isso, os tubarões possuem aquilo que a gente chama de sexto sentido, ou seja, no focinho dele tem lá um órgão que é composto pelas ampolas de lorenzine, ou seja, ele consegue sentir os pulsos elétricos, pois é, meu irmão, ele consegue sentir o bater do seu coração, meu irmão, tem noção que ele tem um sexto sentido? E quando ele vê o tubarãozinho menor ali se debatendo, ah, é tudo que ele queria, almoço fácil, pois ele não tem ideia de que o tubarãozinho está preso em uma linha, mas sim que ele está em um momento de desespero, de desvantagem, e o tubarãozão vem e devora o tubarão menor. Henrique, isso foi canibalismo? Não necessariamente, eu não consegui distinguir a espécie. Se forem da mesma espécie, sim, é canibalismo, se for de espécies diferentes, não, não é canibalismo, entende? Canibalismo é só quando é da mesma espécie. Veja, você que devora um bifinho de vaca não é canibal por comer mamífero. Um peixe que devora o outro não é canibal por comer um peixe de outra espécie, entende? O tubarão, se não for da mesma espécie, nesse caso não é canibalismo, beleza? Mas o vídeo é sinistro pra caraca, né não?